Já se confirmou que a mancha que apareceu em Abrolhos é proveniente do Rio Doce? Ainda não há uma confirmação, mas os técnicos do IBAMA e do Instituto Chico Mendes que estiveram no local estão bem certos de que são as mesmas características da mancha que está chegando ali na Foz do Rio Doce. Mas ainda não é possível chegar a essa conclusão. A partir de quando que começou essa mancha? A mancha começou a ser observada lá na região de Abrolhos a partir do dia 5 de janeiro, quando houve uma inversão de vento e a mancha que estava rumando o sentido sul passou a ir em direção ao norte. Qual que é a situação hoje em Abrolhos? O IBAMA vem realizando os sobrevoos diários e tem observado uma diferença de coloração ali na área de Abrolhos. É uma mancha ainda com aspecto bastante diluído, mas diferente do que seria usualmente esperado ali na região de Abrolhos. Essa mancha só é possível ser vista de helicóptero. Isso significa que ela está bem diluída, que o impacto pode ser menor? Não, na verdade ela é difícil de visualizar da embarcação por uma questão de luminosidade também do ângulo de visão para esse tipo de sedimento. Então o melhor instrumento para visualizar a mancha é o helicóptero ou então as imagens de satélite que a gente já vem utilizando. Sobre o impacto ambiental, é possível já chegar a alguma conclusão? Bem, o IBAMA já elaborou um laudo preliminar apontando uma série de impactos. Agora em relação a Abrolhos, ainda é muito cedo para dizer o que já foi impactado. A gente espera que caso essa lama atinja uma densidade ali, que diminua a luminosidade para os corais, ou mesmo que ela se deposite no fundo, aí sim pode haver um grande impacto na região, mas ainda está em avaliação. O IBAMA continua, tem prazo de fazer esse monitoramento lá em Abrolhos também? O IBAMA já está fazendo monitoramento na Foz desde o dia em que a lama chegou lá e lá em Abrolhos também estão sendo feitas coletas. Cabe ressaltar que a empresa é responsável por recuperar os danos e fazer todas as ações de minimização dos impactos. Existem multas para a Samarco por essa lama ter chegado até Abrolhos? Em decorrência desse desastre, a Samarco já recebeu cinco multas do IBAMA no valor máximo de 50 milhões de reais. E caso se constate que a lama que está em Abrolhos é proveniente do Rio Doce, ela certamente será novamente punida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho